A intervenção nas contas das empresas de transportes coletivos aqui em Manaus gera dúvidas sobre quem vai pagar o salário dos rodoviários nesta quarta-feira. O prefeito reforça que a intervenção é para garantir o pagamento desses trabalhadores. O primeiro dia da intervenção da prefeitura nas contas das empresas de transportes coletivos foi marcado por uma dúvida. Nesta quarta-feira, os profissionais deveriam receber o salário mensal, mas ninguém soube dizer quem ficará responsável pelo pagamento. O prefeito Arthur Neto disse que provavelmente eles não receberiam, mas que a partir desta quinta-feira a responsabilidade já estará com a prefeitura. Acho difícil a gente ter os recursos já no mesmo dia em que se abre a conta se ter esse recurso. Então eu pedi aos rodoviários paciência porque eles sabem que os empresários sempre mexeram com eles, sempre procuraram deixá-los em segundo plano ou quinto plano. E sabem que o que nós estamos fazendo agora é uma correção de rumos muito profunda, que merece algum sacrifício por parte dos rodoviários para depois eles terem farto lucro. O sindicato das empresas de transportes de Manaus, o Sinetran, informou que não vai se pronunciar sobre o pagamento dos trabalhadores e o decreto que transfere os recursos obtidos com pagamentos de passagem por meio eletrônico para os cofres da prefeitura. Os rodoviários não se pronunciaram sobre a intervenção da prefeitura, mas mantiveram a decisão de paralisar parcialmente a frota na próxima segunda-feira. Arthur Neto criticou essa decisão. Não acredito que eles parem. Já falei isso para eles lá. Seria uma tolice política sem par, né? Seria uma tolice política imperdoável. Fazer sempre as mesmas coisas e esperar chegar a resultados diferentes é o chamado paradoxo do esquizofrênico. Não rola. Pois durante muitos anos, administradores públicos e empresários levantaram sempre a mesma toada quando o assunto em discussão era o transporte coletivo de Manaus. O resultado sempre foi muito ruim. Mas após anos e anos da mesma lenga-lenga, o resultado está aí. Um sistema falido, que não oferece conforto e confiança aos usuários, que deixa veículos incendiarem-se num ponto final de parada. Que por obsoleto, só pode ser resolvido com soluções heterodoxas, diferentes, distintas de tudo o que já foi tentado antes. E é aí que temos agora a decisão do prefeito Arthur Neto, de ele próprio, administrar parte dos recursos arrecadados nas catracas para resolver pelo menos um dos problemas do sistema, o pagamento dos funcionários. Vai dar certo? Só o tempo dirá. Mas pelo menos não é mais do mesmo. Uma boa noite. Tomara que dê certo. Este foi o nosso editorial de hoje com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha só, bandidos continuam aterrorizando moradores na zona sul de Manaus. Em um novo tiroteio, cinco pessoas foram baleadas, entre elas uma criança. Os suspeitos chegaram atirando em um carro não identificado. Um inocente ferido pela disputa entre facções criminosas. Ele é Anderson Ferreira, tem apenas seis anos e foi atingido com um tiro no braço. Esses indivíduos chegaram atirando em todo mundo que estava lá, inclusive nas crianças que estavam brincando. Tinha animais também que foram atingidos lá. O filho de Alcilene, o feirante Leôncio Souza da Silva, de 26 anos, também foi uma das vítimas. Ele foi baleado nas costas. O ataque dessa vez foi na rua 13 de maio, no Colônia Oliveira Machado, na zona sul. É muito doloroso, olha, como inocente, como meu filho. Meu filho é trabalhador, ele trabalha com o pai dele na feira, ele é feirante. Pode puxar o nome dele aí, ele não tem nada, 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 meu filho. Pegou o tiro nele. Outras três pessoas também foram atingidas e não tiveram quadro clínico divulgado. Esse foi o local exato do tiroteio. Os criminosos chegaram em um carro branco de modelo e placas não identificados e pararam com o veículo ali próximo onde está aquele terceiro veículo. Eles já desceram do veículo e começaram a atirar em um grupo de pessoas que estava aqui nessa praça. Entre elas, inclusive, uma criança que brincava também aqui nas mediações. Várias pessoas foram baleadas. No total, cinco pessoas. E todas elas foram levadas para hospitais aqui da região e depois transferidas até o Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus. No Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul, a noite foi agitada. Familiares, desesperados, buscavam atendimento prioritário. O menino de seis anos precisou ser transferido no meio da noite ao pronto-socorro da criança da zona sul. Ele deve passar por cirurgia com um especialista. No endereço da tragédia, marcas da violência nas paredes das casas. No chão, nos bancos e trilhas da praça, o sangue das vítimas demarcava a rota de fuga de todos que foram atingidos. A comunidade em silêncio deixa aparente quem comanda a região e que um novo ataque está espreita, caso alguém mais se meta no caminho do tráfico. Que triste, né? Você vai ver a seguir as últimas homenagens ao jornalista e radialista Tadeu de Souza em Parintins. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza em Parintins.